Olá pessoal, aqui é Priscila, fotógrafa do quinto andar. Hoje estamos em um apartamento de dois dormitórios no residencial Flor da Montanha, na rua Corbelia, em Guarulhos. Vou mostrar um pouco pra vocês. Esta é a sala, com pintura branca e marrom. Fiz o frio. Aqui a vista, para o interior do prédio, apartamento no primeiro andar. Primeiro quarto, paredes brancas, piso frio. A vista, grade de segurança nas janelas. Segundo quarto, com pintura rosa. O mesmo piso. A vista é a mesma do quarto anterior. Banheiro, com box em vidro, espelho, pia com armário, piso frio, revestimento nas paredes, chuveiro elétrico. Cozinha, pia em pedra, com armário na parte de baixo, revestimento nas paredes, armários. E a área de serviço, com varal, tanque e aqui, a vista. Então, este é o apartamento de dois dormitórios, no residencial Flor da Montanha, em Guarulhos. Você pode conferir este imóvel pelo site do Quinto Andar. E aí